Um ano para o Boca Juniors Centurion que nunca chegou a conquistar muito a torcida do São Paulo A gente sabe que era um jogador muito contestado por aqui Agora falando um pouco do lado do Atlético, o Atlético do Marcelo Oliveira Que melhorou muito nessas últimas rodadas, muito por conta da defesa, viu Jorge? O Galo tinha levado 15 gols até a nona rodada, quando ele estava na 18ª posição do campeonato Mas depois se alavancou com 4 vitórias seguidas, perdeu para o Flamengo e partiu com o Figueirense Mas voltou a vencer 3 agora recentemente, só levou 8 gols nessa última arrancada E aí sim a defesa do Atlético melhorou muito nos últimos jogos e por isso o time já almeja uma vaga no G4 Estamos acompanhando a entrada das duas equipes da arbitragem É o jogo de despedida do técnico do São Paulo, Paton Balsa Que acertou com a AFA, Associação de Futebol da Argentina É o novo treinador da seleção da Argentina E o Balsa se despede hoje aqui contra o Atlético Mineiro Os jogadores já vão se perfilando, o Atlético é o 7º colocado no campeonato São Paulo é o 10º e nós vamos agora aqui no Murumbi A execução do hino nacional brasileiro antes da bola rolar Você nos acompanha no Premier Futebol Clube e também no PFC Internacional no exterior Curtindo São Paulo e Atlético E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Premier Futebol Clube mostra as escalações dos dois times. A gente começa com o São Paulo. O Edigardo Balsa pela última vez escala o São Paulo com o goleiro Denis, camisa número 1. O 18 estreante da noite é Bufarini, lateral argentino. A dupla de zaga tem Lugano com a 5, Michael é o 27 e o chileno Mena pela esquerda 21. O meio campo do São Paulo com o Hudson 25, 23 é o Thiago Mendes e o Wesley 11. Adiantados na direita Kelvin com a 30, Michel Bastos pela esquerda 7 e Chaves com a número 9. Outro argentino aí completando o time do São Paulo no 4-3-3. Opa! Opa!